Vou contar rapidinho o que eu fiz para o povo relembrar Senhoras e senhores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Companheiros e companheiras Eu quero dizer que o povo brasileiro Tá achando que eu sou culpado, porra Eu sou inocente Só pra você ter ideia Essa gravação que tá rodando por aí É um humorista cearense passando com a minha voz, caralho Eu sou inocente, eu nunca fiz nada Eu nunca roubei nada Eu sou inocente Aquele triplex, caralho, plexo, curaplexo Estão dizendo que é meu? Não é meu não, rapaz Isso é coisa, invenção do povo pra me derrubar Povo brasileiro tem que ver Que a polícia federal Fez uma busca tão desgraçada na minha casa Mas reviraram tudo de cabeça pra baixo, caralho Que acharam até o diabo do meu dedo que eu tinha perdido, porra E eu quero dizer, o povo brasileiro Ele mandou dizer outra mentira E eu vou dizer agora, companheiro Nunca na história desse país Os postos de Fortaleza Teve tanto médico, caralho Essa é a última mentira Povo brasileiro, uma salva de palmas pra mim